Bom dia, Silvio! Senti sua falta aqui ontem. Ora, eu estou aqui recebendo uma mensagem. Olá, grande amigo Silvio. Eu e mais duas pessoas do FanCube fizemos uma visita para a nossa amiga Daniela Prata. Ela é simplesmente uma pessoa maravilhosa, pois nos recebeu com um belo sorriso. Muito obrigada, Rose Santos. A Bahia, minha filha, é que é feliz porque acorda com seu sorriso. E o café da manhã é assim? Ele disse que é café com leite. Eu sou o leite, ele é o café da Bahia lá para você, está entendendo? Isso também já pegou no Brasil. É a dupla Milk Coffee. Pois é, muito obrigada a visita de Rose. Rose fez uma tatuagem com o símbolo da TV. Você acredita nisso? O tamanho e o amor que ela tem por essa emissora. Eu perdi essa visita dela, né? Mas ela vai voltar, com certeza. Mas um beijo para você, viu, Rose? E a gente se conta sempre aí nesses requisitos sociais da internet. Com certeza. Até porque tem o itapoonline.com. Hoje em dia a rede de comunicação da internet é muito boa para todos nós, né? Porque é em tempo 24 horas, é muito rápido. Então dá para se comunicar com a gente, além do jornal. E assistir o jornal, senão deu tempo de você ver todinho, como você quer. E o jornal que fala sobre as notícias do Bahia e do Vitória. Vamos começar. Por onde, Catarina? Você quer escolher o Vitória ou o Bahia? Primeiro do Bahia. O que aconteceu? O pessoal ontem estava com sangue quente. O Bahia ficou só no empate, não é? Foi 0 a 0 com o Pai Sandu. Você veja que a Catarina está tão... está tão aloprada, eu posso dizer isso, porque eu adoro o Cacá. Ela disse assim, daqui a pouco a gente vai passar os gols do jogo. E eu falei, rapaz, os melhores momentos do jogo, né? Sim, o que é que houve nesse jogo do Bahia, Silvio? A seu ver, no seu comentário esportivo. Sinceramente? Primeiro, vou estabelecer uma opinião como comentarista. O Bahia deixou passar uma grande oportunidade de classificar-se lá. Ganhar o jogo lá, porque eu nunca vi perder tanta chance de gol. Como torcedor do futebol da Bahia, eu diria assim, rapaz, não é possível perder tanto gol. Fora bolas! Que o Bahia tem dois jogadores que estão com atestado de óbito no ataque. Quem são? Robson e Souza. Robert e Souza. Esses dois jogadores, e parece que a torcida já passou atestado de óbito para os dois. Dois mortos no ataque da representação do Esporte Clube Bahia. Os dois não produziram nada, e o Souza saiu reclamando. Aliás, dois lances, ele tem razão. Os dois lances produzidos pelo lateral Marcos, que poderia passar a bola para o Souza. Mas o Marcos estava com aquela vontade de fazer gol, e afinal de contas prejudicou o Bahia. Mas, eu tenho a impressão que no jogo aqui, embora eu não goste muito de comentar em cima de... Eu não sou pitoniza, para adivinhar as coisas, mas tem muita gente aí que se acha um comentarista todo poderoso, porque gosta de adivinhar até resultado. Está entendendo? Mas eu fico na minha. Eu acho que o Bahia tem condição de chegar aqui e estabelecer a sua classificação para pegar o Atlético do Paraná na virada, na terceira fase dessa Copa do Brasil. Agora, também estabeleço aqui, olho... Eu estou de olho em você, como diz Adelso Cavalho. É perigoso esse resultado de 0 a 0. Porque, vamos dizer assim, por um acidente de percurso. Vem esse tal de Paysandu aqui com aquele time ruim, que ontem mostrou, e chega aqui, empata em 1 a 1, 2 a 2. Aí se classifica. O time parecia nervoso também, estava? Ah, todo mundo nervoso. Eu acho que muita pressão em cima do jogo, você está entendendo? Parecia que era um jogo de vida ou morte. Não, é um jogo normal. O pessoal do Bahia chegou lá e estabeleceu um conceito. Eu vou jogar para ganhar. E jogou para ganhar, só que perdeu as grandes oportunidades. E o Bahia não tem um definidor. Essa que é a grande realidade. Silvio Mendes, como é que fica agora a posição do Bahia depois desse empate com o Paysandu? Não, ele chega aqui, o resultado simples classifica o Bahia. Ele dá 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. O Bahia passa para a próxima fase para enfrentar o Atlético do Paraná. Aí a gente vai ver quem é quem. Agora, se houver um empate em 0 a 0, leva para a cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. Se houver um empate em 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, o empate com gols classifica o Paysandu. Por isso que eu digo que esse resultado de 0 a 0 é um resultado perigoso. O Bahia tem que jogar com muita cautela aqui em Pituaçu. E você, torcedor, tem que prestigiar o Bahia nesse jogo do dia 6 de abril. E sobre as expulsões? Me fale o que é que ocorreu, o que é que aconteceu, que o pessoal parece que está de cabeça quente mesmo, não foi? Primeiro, a expulsão do meio de justíssima. Eu até, eu, 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 eu fico até impressionado porque ele não teve essa formação. Eu sou completamente contra a violência. Claro. Em todos os sentidos. Se ele quer jogar, se ele não quer jogar futebol, ele vai, vai lutar, vai lá para o, para, para o Japão, onde se ganha dinheiro lutando, vai para lá. E qual foi o motivo da irritação? Não sei, o árbitro interpretou que foi um tapa. Aquilo acontece com, com muitos jogadores, jogador mete a mão no rosto do outro. Mas eu, quando eu estivesse apitando o jogo, botaria para fora também, expulsaria, foi uma expulsão muito justa. A expulsão do Mendes. Ele não tinha nada a ver, se meter a briga não foi nem com ele. Ele entrou na briga do vizinho, que ele não tinha nada a ver. Expulsão corretíssima. Agora, a segunda expulsão foi para compensar. Por quê? O senhor Sérgio Meira Ritz, que é um árbitro até de categoria, é um árbitro compenetrado, ele sabe das regras. Ele só expulsou o Ramon para poder compensar a expulsão do Mendes. Então, ele passou para o Brasil do futebol uma mensagem de que ele não deveria ter expulsado o Mendes. Ele poderia ter dado o cartão amarelo. No meu entendimento, ele expulsou certo. Mas ele ficou com aquela dúvida, a dor na consciência. Ele aí veio e expulsou o Ramon. Foi uma jogada normal. O cara disse, ah, mas o Ramon não, o Ramon não pisou ninguém. Aquela jogada acontece. Você está entendendo? Acontece nos melhores sentidos. Mas a segunda expulsão foi para compensar a expulsão do Mendes, porque a consciência dele doeu. E os jogadores agora retornam? Voltam quando a jogar? Maia volta para Salvador. Deve chegar. É uma viagem muito longa, aquela viagem. Será que interferiu no resultado também, essa viagem? Ainda tem que passar lá em Brasília, passar para ver Bolsonaro. Oh, não. Aquele feliz, racista, homofóbico, tudo. Aliás, é o Moçal Nato. Está aí. O seu Moçal Nato. O Moçal Nato. Ele progrediu nesse país de grandes políticos com o bolso. Involuiu como pessoa. É verdade. Mas enfim, será que essa viagem do Bahia também interferiu nesse resultado? É uma viagem muito longa. Não, o resultado do Bahia foi bom, Dani. 0x0 foi bom para conseguir lá um resultado como esse, foi bom. Agora, é preocupante para o jogo de volta. Porque eu me lembro, aí o cara vai dizer assim, Silvio Mendes vai falar do passado. Mas a gente tem que buscar o passado para estabelecer 360 graus no presente. Está entendendo? Eu me lembro que o Bahia empatou com o tal de Ceilândia 0x0, lá em Brasília. O técnico do Ceilândia, me parece, era Mauro Fernandes, depois vem treinar o Vitória. Aí quando chegou aqui na Fonte Nova, tomou 2x1. De um time ruim, ruim, e aí tirou o Bahia da Copa do Brasil. O meu medo é o Pai Sandu vir de lá para cá com esse 0x0 e chegar aqui, 1x1, 2x2, classificar o Pai Sandu. Vamos aguardar, sendo os próximos capítulos, uma coisa certa. Dia 6 de abril. 6 de abril. Futebol é a tal caixinha de surpresas. O clichê sempre funciona, né, seu Silvio? É verdade. Agora vamos saber do Vitória. O Vitória vai ter desfocos no jogo contra o Feirense. É verdade. Vamos assistir na reportagem? Eu vou deixar você falar, porque seu rosto encanta mais a Bahia. Mas as suas informações complementam tudo aqui. Vamos assistir aí a informação sobre o Vitória, a última partida do Vitória. Vamos ver. Gabriel Paulista tem motivos para sorrir. O zagueiro era a segunda opção para o banco de reservas. E de uma rodada para outra, virou o titular, com a contusão de Léo Fortunato, que mal consegue pisar direito. Renier deveria ser o substituto imediato, mas também se machucou. Os dois foram avaliados pelos médicos do Vitória e desfalcam o time no jogo contra o Feirense, domingo, no Barradão. O Léo Fortunato sofreu um traumatismo direto no dorso do pé, ficou com dor, fez um edema, incapacidade funcional, fizemos exame radiográfico. Não foi constatado nenhuma lesão óssea, mas infelizmente, devido a sua incapacidade funcional, a dor, ele está impossibilitado. O Renier é portador de uma lesão muscular, um estiramento muscular, grau 1. Esse jogador está fazendo tratamento fisioterápico e está afastado também deste jogo do domingo. Antônio Lopes também perdeu Nino paraíba, Léo vai para a vaga na lateral direita. O que o treinador não contava era com a contusão de Geovane, que teve de sair mais cedo do treino. Mesmo assim, ele deve jogar no domingo. Ele sofreu um trauma no último jogo, na região posterior da perna. Nós preferimos afastá-lo das atividades agora e foi fazer tratamento, mas acredito que seja uma presença, fique à disposição do treinador para o próximo jogo. E agora, seu Silvio? É, o Lopes tem um elenco rico, a verdade é essa. O Antônio Lopes, ele tem o elenco do Vitória, o elenco farto. Ele perde, por exemplo, o Léo Fortunato tem o Renier, perde o Renier, tem o Gabriel Paulista, não muda nada no aspecto técnico, porque esses jogadores estão no mesmo nível. Essa preocupação com o Geovane, claro, porque o Geovane é a estrela do time. É o jogador mais caro do time, é o jogador de maior marketing do time do Vitória, mas deve jogar essa partida contra a equipe do Ferença no próximo jogo. Eu acho que o Vitória está na tranquilidade. Você quer ver eu criar uma polêmica aqui, no Bahia do Ar? Olha, eu vou dizer uma coisa que vai para o seu blog, vai para o meu blog, no itapoonline.com, nosso blog está lá. Vai para as redes sociais. O Vitória vai ganhar esse campeonato baiano com os pés nas costas. Como assim? Se o Bahia não abrir o olho, o Vitória é campeão baiano com os pés nas costas. Como é com os pés nas costas? Tem gente que entra com um volume e outro entra com o pé, aí dá um pé lá e mete fora. Você está entendendo? Isso pode acontecer se o Bahia não abrir o olho. Se o Bahia não abrir o olho. Se bem que o Bahia agora, depois desse resultado do Compasador, vai ficar mais preocupado com a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil dá rentabilidade financeira. Esse jogo de volta com o Paissandu vai dar 25, 20, 25, 30 mil pessoas em Pituaçu. O Bahia vai ganhar dinheiro com esse jogo. Agora, vou logo chamar a atenção da torcida tricolor, do presidente do Bahia. Não me venha com esse negócio de aumentar preço de ingresso dia 6 de abril, porque ele vai jogar contra o Paissandu e quer ganhar dinheiro em cima do torcedor. Vocês até têm razão, até de aumentar, porque as despesas são muitas. Mas não me venha aumentar ingresso. Se aumentar, coitado do torcedor também, né? Não, mas é uma exploração. Qualquer coisa que acontece, bota no pescoço do torcedor. Você está me entendendo? Tá bom, senhor. Agora, vou ficar na expectativa do final de semana. Vou ver o que é que o senhor Ednaldo Rodrigues, presidente da federação, vai fazer nessa próxima rodada do Campeonato Baiano com relação aos árbitros. Aliás, a federação ontem publicou uma nota oficial assinada pelo Ednaldo, assinada pelo doutor Manfredo, lamentando essa coisa dessa suspeição de alguns dirigentes com relação à atuação dos árbitros. Eu acho muito justo. A entidade tem que defender os seus filiados. Mas, na nota, o presidente atesta que os atos estão cometendo equívocos. Esses equívocos estão sendo relatados por toda a imprensa. Então, eu espero que ele providencie, que ele dê uma providência na providência para que a gente possa comentar a favor da arbitragem. Se não, a gente é uma providência divina que sempre está disposta a nos ajudar, não é verdade? Vamos lá. Ah, seu Silvio, café com leite. Você está para onde eu vou agora? Para onde você vai? Eu vou ali na casa do meu amigo Raminho, porque a dona Aldinei, a esposa dele, fez hoje o negócio de um cuscuz, está entendendo? De tapioca com manteiga passada por cima. Uma receita que ela pegou com Gilmar. Atenção, vou embora. Ó, vou voltar. Sabe o que é que ele faz? Muita calma nessa hora. Segura a cabeça.